Léo, você tem uma experiência com o Seminário de Vida mesmo, né? Você testemunhou agora na sua pregação. Fala um pouquinho para os nossos irmãos, como é que foi essa experiência do Seminário de Vida na sua vida, na sua caminhada? A verdadeira mudança que aconteceu na minha vida, essa mudança de deixar de ser um homem velho e nascer um homem novo, ocorreu há seis anos atrás no Seminário de Vida no Espírito Santo. Onde, como eu falei na pregação, não fui eu que escolhi Jesus Cristo. Mas Ele me escolheu, Ele me chamou para estar na presença dEle. E Ele queria mais, Ele não queria apenas um católico que vai à missa aos domínios, Ele queria um servo, Ele me escolheu para servo. E através do Seu Espírito Santo, do derramamento desta efusão, onde Ele deu todos esses dons, e é onde Ele vem derramado cada vez mais esses dons, esses dons que não são nossos, esses dons que é para você, irmão, que está em casa. Eu te convido, irmão, próximo do Seminário, venha para cá, participe, se entregue, que não seja na comunidade, se você mora longe, não pode vir aqui. Faça o Seminário na sua diocese, na sua cidade, mas deixe o Espírito Santo mover a sua vida da mesma forma que Ele vem movendo a minha vida hoje. Ele é maravilhoso. Eu não me arrependo em momento, minuto, segundo algum, por estar aqui, servindo ao Senhor, por ver os milagres que produzem que o Senhor tem feito, através de mim, através de outros servos, de outros irmãos da comunidade. Participe também, recebe esse Espírito Santo de Deus, pois recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas.